Em Guarapari, é possível fazer o teste rápido da Covid-19 em todas as unidades de saúde. Mesmo com a doença controlada por causa da vacina, muitos casos ainda são notificados em todo o estado. Os testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19 estão disponíveis em todas as unidades de saúde de Guarapari. A volta da testagem rápida é uma recomendação da Secretaria Estadual de Saúde para o controle de casos no Espírito Santo. Só neste ano, Guarapari teve aproximadamente 500 testes positivos para o coronavírus. Este ano de 2024, de janeiro até hoje, a gente teve em média de 2.300 notificações para a Covid-19 e confirmados, uma média de 508 casos confirmados. Em julho, a gente teve uma média de 200 notificados e 4 confirmados. E no nosso mês de agosto, agora, também média uns 200 notificados e uns 8 confirmados. Então, ou seja, uma média até muito baixa. Os testes rápidos mostram o resultado em 20 minutos. Apenas as unidades de saúde disponibilizam o exame de forma gratuita. A UPA de Guarapari oferece o teste RT-PCR, que leva até 72 horas para a liberação do resultado. Todas as unidades hoje, elas têm o teste rápido, têm um dia apropriado para fazer, aí cada unidade se adequou, né, mediante ao cronograma, né, da própria unidade. A gente continua com a coleta do RT-PCR, né, que é aquele, o exame mais fidedigno, que ele é encaminhado para o LACEN, as quartas-feiras na UPA. Caso dois sintomas do coronavírus se manifestem, a recomendação é que a pessoa faça o teste rápido para identificar se ela está com o coronavírus. Caso o resultado dê positivo, o isolamento segue sendo a recomendação principal. E é através deste isolamento que outras pessoas serão impedidas de também serem contaminadas. A gente pede, né, para que essas pessoas procurem a estar realizando o teste, porque a gente coloca essa pessoa em isolamento e evita a propagação do vírus. Então evita que outras pessoas se contaminem. Lívia reforça que a vacina para prevenir o coronavírus é aplicada nas unidades de saúde. A previsão é que mais vacinas cheguem na próxima quinta-feira. Procurar sua unidade de saúde referência, entendeu, e para fazer a vacina, para vacinação.